E nós vamos começar hoje pelo Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, nós vamos ouvir o deputado Carlos Jordi. Recentemente, nós vimos algumas falas do corrupto condenado, descondenado, na verdade, sobre o teto de gastos. E que fez um verdadeiro estrago, né? Ele nem assumiu, nem assumiu, espero que não assuma, e já está destruindo o Brasil. Ele falou horrores a respeito do teto de gastos, dizendo que quer furar o teto de gastos para cumprir as suas promessas irresponsáveis e mentirosas de campanha. E aí, o dólar subiu, a bolsa despencou, e mais recente ainda, na semana passada, novamente ele voltou a atacar o teto de gastos. E dizendo, eu falo, e quando eu falo, o dólar sobe, a bolsa despenca, paciência. E as pessoas da esquerda tratam o mercado como um grande vilão. Até ouviu o Jean Wyllys falando horrores a respeito do mercado, como se o mercado fosse feito de, realmente, empresários, empresas. O mercado, ele tem empresas de capital aberto, de pessoas que investem. Essas empresas investem recursos no nosso país. E mais, o mercado também, são pessoas comuns, como nós. Pessoas que colocam seus recursos ali para ter um pouco mais de lucratividade, maior que a poupança. É o tiozinho da mercearia que tem as suas economias e coloca seus recursos na bolsa. E eles estão numa sanha para poderem aprovar essa PEC da transição, para furar esse teto de gastos, para fazer com que essas promessas de campanha mentirosas, que sabemos que eram impossíveis, possam ser implementadas. Um verdadeiro absurdo o que nós estamos vendo. E aí ele ainda fala, Lula ainda fala o seguinte, eu tenho que ter responsabilidade social. Não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Desde o momento que não temos responsabilidade fiscal no nosso país, gera inflação, alta de juros, aumento de impostos. Quem paga por isso é o mais pobre, é a classe média. E é isso que eles querem fazer com o país. É a receita da bancarrota do governo Dilma, que eles fizeram com o nosso país. E que levou ao impeachment daquela corrupta irresponsável e incompetente. Se eles querem implementar as suas promessas de campanha, que eles façam com o orçamento vigente, e não furando o teto de gastos. Mas eles ainda querem aumentar em 13 ministérios. Tem uma equipe de transição com 283 integrantes. Veja bem, a do presidente Bolsonaro foi de 31 integrantes. Eles têm 283. Eles querem simplesmente fazer uma farra do dinheiro público no país. E para agradar os mais pobres. Veja bem, não somos contra o Auxílio Brasil, que agora vai até se chamar Bolsa Família, porque eles não estão pensando no mais pobre, mas sim em uma questão eleitoreira. Mas somos responsáveis. E a responsabilidade fiscal é inegociável, é irrenunciável. Lutaremos contra esse abuso contra o povo brasileiro.